Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais uma experiência sobrenatural aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito dessa experiência, convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bem, hoje eu trago para vocês uma coletânea de experiências sobrenaturais existentes no poder judiciário do Mato Grosso do Sul, que foi encaminhado por um inscrito de Campo Grande. Conforme eu já falei em alguns vídeos passados, eu tenho duas experiências sobrenaturais que também aconteceram no meu ambiente de trabalho, que é relacionado ao poder judiciário. Cujo link dessas experiências eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Creio que a ocorrência desse tipo de fenômeno, desse tipo de situação inexplicável, que aconteceu comigo no poder judiciário, como também essas que são trazidas pelo nosso inscrito de Campo Grande, relacionados ao poder judiciário, lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, se deve ao fato de que a maioria dos prédios em que se encontra o poder judiciário, eles são prédios históricos, ou seja, por lá já se passaram várias pessoas, várias histórias. Além do que, o poder judiciário em si, vamos dizer, o fórum, uma vara, um tribunal de justiça, querendo ou não, naquele lugar há um turbilhão de emoções, seja das pessoas que vêm de fora, as pessoas que entram com suas ações, seja dos próprios servidores. Então, talvez isso daí contribua um pouco. Bem, mas ficou curioso para saber a respeito dessas experiências sobrenaturais existentes no poder judiciário de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! Segundo o nosso inscrito, o antigo prédio do fórum de Campo Grande, que era localizado na avenida Fernando Correia da Costa, possuía muitas histórias de fantasmas. Uma dessas histórias que ele nos conta é que a senhora, né, que trabalha na limpeza, ela estava limpando aquela área relacionada ao tribunal do júri. Então, ela estava ali limpando, já tinha acabado o expediente, né, já tinha acabado ali a movimentação interna, então ela estava ali limpando. Até que ela notou que existia um homem ali, naquele setor, no tribunal do júri, sentado e de cabeça baixa. Então, ela falou que já tinha acabado o expediente, que não era para ninguém permanecer ali, que não tinha mais sessão no tribunal do júri e que era por gentileza para ele se retirar. Ela falou isso para ele e continuou o seu trabalho. Sendo que, quando ela percebe, aquele homem não tinha saído, aquele homem ainda permanecia lá sentado. Então, quando ela se virou novamente para falar para ele, pedir para que ele se retirasse, ele simplesmente desapareceu na frente dela. Tranho, né? A outra história que ele nos conta, aconteceu no tribunal de justiça, situado no Parque dos Poderes. E esse fato se deu no ano de 1996. Naquele dia, um guarda era novato, ele estava trabalhando lá, e ele cuidava da segurança, né? Obviamente. E naquele dia, era o primeiro dia de trabalho dele e ele iria ficar de plantão. Ou seja, ele iria ficar, passar a noite inteira ali. Então, ele estava lá, tranquilo, sem nenhum problema. Até que uma pessoa apareceu para ele, né? Chegou a ele e disse que iria trabalhar até mais tarde. Isso já se passava das oito horas. Oito horas da noite. E essa pessoa disse que ela iria ficar até mais tarde para adiantar algum serviço, sei lá. Iria ficar até mais tarde. E se tratava de um desembargador. Então, essa pessoa, tudo bem, ele não discutiu, queria trabalhar. O que ele poderia fazer? Nada. Então, essa pessoa assinou livros de presença para informar que estava ali presente. Porque, inclusive, abrindo parênteses, né? Como eu trabalho no Poder Judiciário, quando se está de plantão, o que acontece? Principalmente sábado e domingo, esses dias que não tem movimentação, não tem expediente, vamos dizer assim, a gente na portaria dá o nosso nome e o local em que a gente está. E quando a gente sai, tudo bem, também informa. Porque é uma forma de controle lá na portaria de quem entra e quem sai. Então, creio eu, foi isso que aconteceu nesse dia, quando o desembargador disse que iria permanecer lá trabalhando. Ok, tranquilo. Ele assinou o livro de presença e se foi, subiu. Então, passaram-se horas e horas e horas e o guarda já preocupado. Porque já tinha passado muito tempo. Então, ele... E agora? O que eu vou fazer? Aí, ele com receio de chegar para um desembargador e virar, olha, o senhor tem que sair, está no horário. Ele não fez isso. Ele falou com o seu superior e informou o que estava acontecendo. Ou seja, que um desembargador tinha ido lá com ele e que iria ficar trabalhando até mais tarde. Isso já se fazia um bom tempo e ele ainda não tinha descido. E ele não sabia o que fazer. E aí, a pessoa, o superior dele, perguntou quem era esse desembargador. Então, ele pegou o caderninho de anotações, viu o nome e falou para o seu superior. E o seu superior disse o seguinte, aguarde que eu vou aí pessoalmente. Ok. Chegaram lá, disseram, então, nós vamos lá falar com o desembargador, né? E comunicar ele do horário, aquele tipo de coisa. Nós vamos lá. Chegando lá, eles abriram a sala e não existia ninguém. Então, aquele guarda novato, mas como eu vi a pessoa entrar, a pessoa assinou, a pessoa foi lá. Aí, o superior dele disse, por favor, já que ele é um desembargador, identifique a foto dele. Eu acho que mostrou algum documento, alguma coisa assim, para ele identificar a foto dos desembargadores. Então, ele chegou lá e ele disse, é esse aqui. O nome do desembargador era José Carlos de Castro Alvim. Sendo que, esse desembargador, ele já havia falecido. Bem, diante dessa informação que foi trazida pelo nosso inscrito, eu cheguei, eu entrei no site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Realmente, existia esse desembargador, inclusive, durante o período, ele foi, inclusive, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. E ele faleceu em 1º de maio de 1991. E esse fato aconteceu em 1996, ou seja, já se fazia 5 anos que ele já tinha falecido. E o guarda, simplesmente, aquele foi o primeiro e o último dia de trabalho. Diz que ele não apareceu mais por lá. Bem, pessoal, o que vocês acham dessas histórias que nosso inscrito nos encaminhou relativo ao Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul? Conforme eu falei pra vocês, talvez pelo fato de existirem muitos prédios antigos e até o turbilhão de emoções que está ali presente, acontecem essas histórias. Inclusive, eu vou trazer futuramente, aqui eu já trouxe duas. Auxílio do Além e também uma nessa coletânea de Natal que eu trouxe, que é relacionada ao rádio. Salvo engano, é a primeira ou a segunda história. Eu também conheço outras histórias relacionadas ao Poder Judiciário de pessoas que viram o elevador movimentando em horário que não tinha expediente nenhum, ele andando e parando em todos os andares. Se era programado do elevador, ninguém sabe. Pessoas que sentiam presenças, pessoas que viram outras pessoas, que já estavam, já tinham falecido, não tinham como estar naquele ambiente, naquele local que não tinha nenhum acesso, ou seja, qualquer pessoa que entrasse, as outras poderiam ver. Tem casos também de processos que caem. Comigo também já aconteceram outras situações, além dessas que eu já narrei, mas que eu vou trazer futuramente, porque eu já cheguei a ver uma pessoa. Então, não sei, não sei dizer, mas eu acho, eu creio eu que isso seja muito comum. Bem, e aí, o que vocês acham? Vocês conhecem alguma história assim, semelhante? Já vivenciaram alguma coisa meio que parecida no ambiente de trabalho de vocês, ou colégio, ou algum lugar, ou até mesmo em casa? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deem um like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos, além de deixar um like, né? E porque além dessa playlist, existe uma de mistérios, lendas, mitos, livros e filmes envolvendo suspense e o terror, turismo sinistro, fenômenos paranormais, enigmas da humanidade, objetos amaldiçados e muitas outras playlists. E aproveitando em sejo, em virtude dessa playlist também, que é denominada Experiência Sobrenatural. Se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto Experiência Sobrenatural, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até a próxima Experiência Sobrenatural aqui no canal. Beijo, tchau!